Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meus filhos O que a gente já está se abrindo? Ô Zé, mas neguinho, vem cá, a cor ficou feia para o meu lado, Zé Tem gente que está se incomodando até com as brincadeiras nossas Sabia? Está dizendo que é bula o que eu faço com vocês O que você acha, é bula ou não? Na minha opinião não é não, né? É neguinho, tem pessoas dizendo que a brincadeira que eu brinco com vocês é... E muitas das vezes, não é nem eu, já é Zé Fuxiqueiro que passa para nós, né? A brincadeira, né? É Aí você acha que eu estou libulando? Tá não É bula com você que eu estou fazendo? Não, nem você Seja sincero, seja sincero É? Não, não Não Então essa pessoa hoje de manhã mandou mensagem para mim que eu não brincasse mais com vocês Porque o que eu estou fazendo com vocês é bullying Não Para mim eu acho que não é bullying, só que... É um passatempo, professor Porque a gente vai trabalhar de todo e não só o quente, né? Trabalhar um com... Com a cara feia, né, Zé? Aí o dia vai passar com... Mas isso aí sabe o que é? Tem gente que se incomoda Nossa luz, nossa luz Pode ter certeza Nossa luz brilha tanto que incomoda muita gente Incomoda até a alegria que a gente trabalha com ela nas obras É... O povo se incomoda, entendeu? Isso aí, muitas das vezes A gente escuta A gente lê os comentários Mas a gente entrega a Deus Porque eu digo a você Não é porque eu esteja na frente de vocês, não Nem de sua, nem de neguinho, não Que você sabe que eu não sou disso, não Quando a gente... Quando vocês erram Eu chego para vocês Chamo vocês Conversa Quando... É... Graças a Deus Nunca chegou esse ponto de acontecer esse tipo de coisa Certo? Sempre trabalhei mais alegre, feliz E um E as coisas sempre fluíram As coisas sempre fluíram E eu nunca cheguei em momento nenhum Para humilhar você Para humilhar Zé Para humilhar Lili Para humilhar nenhum Trabalhador Nenhum colaborador Porque vocês não são trabalhador Vocês são meus amigos É diferente Muitas das vezes eu brinco Vocês são meus filhos e tal Por quê? Porque eu sei E a gente conversa entre nós E eu sei que não existe É... Eu tenho certeza que Onde vocês passaram para trabalhar Onde vocês passaram Onde vocês trabalharam Vocês não encontraram um cara Que tratasse vocês melhor do que eu não Porque... Eu sei... Como é a vida aí fora Eu sei... Onde vocês trabalharam Com quem vocês trabalharam E sei de tudo Então... Tem pessoas que se incomodam até Com a alegria que a gente Lida na obra Então pessoal Esses meninos aqui Eu nunca vi eles em obra Com cara feia Eu nunca vi eles trabalhando Insatisfeitos Eu sempre cheguei na obra Sempre vejo ele com alegria E as próprias pessoas que nos ajudam Quando vocês terminam as obras Ficam com o quê? Com saudade de vocês Da zoada Da alegria de vocês Da zoada de vocês Da... Da... Distração de vocês Certo? Então... Eu agradeço a Deus Todo dia Por Deus ter colocado Pessoas como vocês Na minha vida Porque essas coisas Que a gente faz hoje É coisa de Deus Onde você está sempre Está ganhando seu pão Está... Porque você precisa ganhar seu pão Você precisa de manter sua família Nós precisamos manter nossa família Mas... A gente... Estamos ajudando o próximo E tem pessoas que se incomodam Com a nossa felicidade Com a nossa alegria Mas nada vai nos abalar não Nada vai nos abalar Nós não vamos deixar de brincar não Nós vamos brincar E outra Se uma hora eu brincar com você E você não gostar Você tem que chegar para mim E dizer a mim É verdade Zé do mesmo jeito Mas eu tenho certeza Eu nunca cheguei Para degredir a imagem sua Nem de Zé Nem de Lili Nem de Micael Nem de ninguém E outra Esse negócio que vocês brincam Aqui Eu também entrei na onda Brinquei Eu nunca Chamei você de... Né? Nunca chamei você de cor Nem de nada Né? Isso aí são coisas que o que? Eles De obra Que brincam Apenas Eu vou Sigo o ritmo Deles Perfeitamente Mas Até antes Quando você trabalhava para mim No particular Eu nunca chamei você Por que? Porque a gente não tinha Nenhuma intimidade E as intimidades Veio de que? Veio de próprios Vocês mesmo Vocês que começaram A contar a história do Neguinho Contar a história de Zé De Lili De Micael E assim vai São histórias verídicas São Histórias verdadeiras São Que a gente vai E brinca durante o dia Né Neguinho? É Né Neguinho? É Agora sim Ninguém tem culpa Né? Se Neguinho Escolhe as... Não, porra não Se ele Se ele escolhe As pessoas erradas Né? Ninguém tem culpa Né? Só que assim A veinha até hoje Graças a Deus Ele separou da veinha Mas a veinha nunca botou Ponta nele não Sempre Ela não Ela não É Pelo que eu sei Ela é direitinha É Né não Neguinho? Ela é Agora me diga aí O que é que você E Zé Tem para dizer Essas pessoas que se incomodam? Não incomoda não gente Porque é só uma brincadeira nossa É uma brincadeira sadia Não é brincadeira do mau gosto não E aqui ele não faz Bulo de ninguém não Eu quero a sua alegria É isso aí É verdade não? É Tem que brincar para passar o tempo pessoal Não leva a sério não Nada disso aí não É verdade Com certeza Então tá aí ó Eita Maria Tu tá triste é? Porque tu não foi para a rua Hein? Maria tá aqui pessoal Desolada ó Triste porque não foi para a rua Mas a mãe dela e a irmã Mas logo logo você vai Você vai para a rua viu? Que o tio vai dar um dinheiro a você Que uma tia vai mandar E você vai para a rua fazer um monte de comprinha Mas sua mãe Cadê o pai dela? Damião tá fazendo um almoço Sim Zé Toma aqui Damião tá lhe fazendo um almoço Olha isso aí mesmo Disque e os dois joelhos Faltam aí Isso É isso mesmo? É Pronto Tá aí já pessoal aí na parte do reboco aqui ó Certo? Quando o Lili terminar lá na casa da dona Luz Neto Aí ele vai vir para cá Para ajudar Zé no reboco de fora também Olha Ô Zé vem cá Zé Ô Zé vem cá Zé Ô Zé vem cá Zé Vem cá barracada faz seu almoço Foi não Dei banho na marinha O que mais Zé? Lava os pratos Ele não fazia que ele tava lavando os pratos ali A panela tava lavando tudo Pelo menos varrendo ele tá Não lava não Damião Não lava não Damião Já vai trabalhar Zé Já vai trabalhar Zé Fica aqui vamos fazer logo esse vídeo aqui Bora O que que Zé? Zé Eita rezenda Joga ali Joga 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 Damião Damião E aí Como é que tu tá? Bom Tá bom mesmo? Graças a Deus Agora o Zé é malandro né? É Pega no pé mesmo né? Forqueiro Forqueiro Damião já conhece Olha ó Bora lá Bora lá Bora trabalhar Ó pessoal Vamos agradecer essas pessoas que mandaram essas ajudas É Vamos começar logo aqui ó É Maria Das Graças Santa Cruz do Capo Baribe Ela comprou Três Cota pra vocês Três bilhetes premiados Do iPhone Treze Então aqui pessoal ó Aqui cada cota dessa aqui é cinco reais ó Treze e noventa É uma Treze e cinquenta e seis é uma Doze e setenta e oito é outra Certo? Esse aqui você vai guardar Em casa Na barratinha lá Você guarda direitinho Porque quando Se você ganhar Por aqui você sabe que ganhou Certo? Automaticamente o sistema já identifica esses números aqui Se for sortear Certo? Deus é muito que seja Vocês merecem Todo mundo que tá comprando merece né? E outra Tudo é permitido por Deus né? Quem ganhar É porque Deus deu a oportunidade de ganhar esse prêmio aí Certo? Tem muitas pessoas que não gostam de De Dessas coisas aí né? Isso não tem sort Tal Mas é o tipo da coisa né? Se você não Não aposta você não Não joga E outra Isso aí vocês estão me ajudando Bastante E tá ajudando outras pessoas também Porque Com parte desse 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 lucro Eu boto combustível no meu carro Me ajuda muito Quando Quando o O Youtube tá com poucas visualizações Como tá esse mês mesmo aí Tá um Mês da política Esse mês da política Que eu digo a vocês E esse mês de Copa do Mundo Tá difícil Não tá fácil não viu? Tá difícil É Vamos lá Eu vou agradecer essas pessoas aqui É É Edivaldo Edivaldo de Cansanção Bahia 10 reais É Militino 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 E Ivaneide 80 reais Vera Lúcia É Cabe Paraná Cabe Paraná 20 reais É O Filho de Deus Ibati Prana Ibati Prana Eita Eu acho que é para Paraná Eu acho que ela escreveu errado aqui Prana 27 reais Uma seguidora do Recife 25 reais Então pessoal Totalizando esses valores Ó Deu um valor de 52 reais E outro de 110 Certo? Que vai dar o que? Vai dar Cento E sessenta E dois reais Certo? Então pessoal Muito obrigado Que Deus abençoe a vocês todos Vão desculpando as brincadeiras Quem não gostar das brincadeiras É a alegria da gente É brincar com os meninos É eles brincar comigo também Certo? É a felicidade da gente Né? Então espero que vocês Não se incomodem com isso Porque A alegria da gente Vai continuar A gente vai chegar aqui A gente vai filmar feliz A gente vai filmar alegre Porque se fosse para mim fazer Esse trabalho aqui Com a cara feia Eu não vinha não As vezes você vê eu falando aí A questão de visualização Porque eu dependo de visualização Até para sair de casa Eu dependo da visualização Porque é onde eu boto O combustível no meu carro Para sair todo dia Todo dia eu gasto Então quando a visualização está pouca Está baixa Eu venho Eu desabafo com vocês Eu falo a vocês Mas aí não vem o caso De eu ficar com raiva de A, B e C e D não Certo? É entregar na mão de Deus E outra Se der para me ajudar uma família Eu vou ajudar uma família Se der para me ajudar 10 Eu vou ajudar 10 Isso aí É É de acordo com o que A gente recebe pelo Youtube Né? Se der para a gente rodar 5 mil quilômetros A gente roda 5 mil quilômetros Se der para a gente rodar só mil Eu vou rodar só mil Entendeu? Mas a vontade é de rodar mais e mais e mais Porque eu tenho uma média de rodar A cada 45 dias eu faço uma revisão nesse carro aí A cada 45 dias eu rodo 10 mil quilômetros nesse carro aí 45 dias, 50 dias Tá Zé aí que não me deixa medir Tá Neguinho aí que não me deixa medir Certo? Em um ano eu fiz 7 revisões nesse carro aí 7 revisões Então por aí você já tira o tanto que eu ando Para ajudar as pessoas Certo? Eu cheguei aqui nessa obra aqui e Zé disse Tá faltando isso Vou lá na rua Pego, trago Ó Tá faltando isso, isso, isso Vou, trago E entrego Certo? Então Hoje eu tô com a Com a Com a Com a construção de Lili Tô com a Damião Tô com a de Seu Osmas Tô com a Dona Luz Neto Imagina aí você com 4 construção Para você manter elas todas De 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 material Né? Então tem que correr Porque você vê, né? Os caminhões só vêm entregar aqui Graças a Deus Esse caminhoneta me ajuda muito Certo? Disse a vocês que ia dever ter esse caminhoneta Mas eu tô esperando a hora certa e a hora certa Que me ajuda muito Mas eu tô Me virando aí como eu posso Tá? Mas na frente eu Vendo uma coisa melhor É E agradecer a vocês Por tudo que vocês fazem Por essas famílias Por mim também Por mim também Porque a partir do momento que vocês mandam uma colaboração Eu venho E ajudo a família Né? Então, Damião Fica à vontade Agradeço o pessoal aí Pessoal, muito obrigado Do coração Agradeço o cara E vocês que ajudaram a gente aí Muito obrigado Muito obrigado Deus abençoe cada um de vocês Tamo junto Tamo junto Tchau Tchau